O livro foi escrito pelo Lucas César, ele é hipnoterapeuta E ele conta no começo do livro que ele sofreu um acidente quando ele era mais novo Que acarretou até transtornos mentais e inclusive ansiedade Sem contar dos físicos por conta desse acidente grave que ele sofreu E aí isso fez com que ele tivesse curiosidade de entender mais sobre a ansiedade De buscar saber sobre e de mudar a vida dele Porque quem tem ansiedade sabe que não é fácil Todas as crises que a gente tem, tudo que a gente passa é muito complicado E às vezes a gente se sente sufocado E foi exatamente isso Então ele foi buscar estudar e arrumar métodos de sair daquilo, de sair daquele transtorno E aí ele buscou informações sobre a hipnose, sobre meditação E isso foi o que abri minha mente Porque desde quando eu tenho ansiedade eu sempre procurei a meditação Mas eu não sabia o papel que ela tinha Assim, na minha ansiedade E lendo o livro do Lucas Me fez, assim, abrir a mente real E eu busquei até fazer um curso de meditação Pra eu manter meu equilíbrio E aprender realmente a fazer tudo bonitinho Pra mudar minha vida Foi aí que eu conheci o Equilibre Eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser conhecer também E me ajudou muito, 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 muito Porque lá tem várias lições, várias meditações E fez com que eu mudasse minha percepção de meditação E realmente comecei a meditar todo dia com frequência E mudasse toda a minha vida Porque depois que eu comecei a meditar Sério, né A ansiedade, assim, diminuiu drasticamente Minhas crises Eu acho que tem, assim, eu já posso falar aqui Tem anos que eu não tenho uma crise de ansiedade Que nem eu tinha Depois que eu comecei a meditar E tudo isso por conta do livro do Lucas Cesar Que fez com que minha mente abrisse muito Pra essas maneiras, assim, esses métodos de se livrar da ansiedade De forma simples e acessível Você não quer saber sobre a ansiedade O livro do Lucas, ele é bem explicativo E ele fala muito sobre a ansiedade Como foi todo o processo da vida dele Tendo ansiedade E como que ele lidou com isso A segunda Se você não quiser saber o grau da sua ansiedade No livro do Lucas, ele explica direitinho Quais são os graus de ansiedade que existem E com isso, você descobrindo o seu Fica mais fácil de você buscar um tratamento E de você saber qual tratamento é o ideal pra você E o terceiro Se você não quiser saber métodos de acabar com a ansiedade Porque no livro do Lucas, ele fala muito bem Sobre essas maneiras de acabar com a ansiedade E ele explica direitinho Ele traz não só a hipnose, a meditação Ele traz métodos de respiração E várias outras coisas pra você acabar com a sua ansiedade Então, gente Esse é um livro que eu indico muito Se vocês quiserem saber realmente O que é esse livro Leia, leia Porque é muito bom Eu indico Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês Pra vocês darem uma olhada E, sério, quem quiser ler, aproveita Esse livro é muito, muito bom E é isso, gente Espero que gostem Deixa aqui nos comentários também Indicações de livros Sobre a ansiedade Pra gente conversar mais um pouco no próximo vídeo Um beijo Tchau, seres de luz Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau